Você acredita em magia? Pois desde que eu comecei a estudar sobre hipnose, programação neolinguística e persuasão eu acredito sim que as palavras tem poder. E com as estratégias certas de comunicação qualquer pessoa pode se tornar um mago poderoso capaz de criar encantamentos linguísticos que podem literalmente transformar, criar e manipular sensações, emoções e experiências. É por isso que hoje nesse episódio especial da série Hacks Mentais eu vou te ensinar uma técnica de linguagem tão incrivelmente fabulosa que você poderá facilmente criar novas sensações. Sim, imagine poder sentir algo que você nunca sentiu antes. Com essa técnica isso é possível. Se você quer aprender como fazer magia usando as palavras, então grude seus olhos na tela e se prepare para essa aula de Alquimia Mental. É um fato conhecido que a memória humana não é como uma fotografia ou um filme. Na verdade, bem longe disso. Existem estudos que comprovam que a memória humana continua em processo de transformação mesmo depois do evento ocorrido. Ou seja, é completamente possível mudar e manipular suas memórias. Inclusive, eu já falei sobre isso antes em um outro episódio da série Hacks Mentais, que você pode assistir clicando no link aí logo ao lado. Enfim, o que eu quero dizer é que qualquer pessoa usando sua concentração e imaginação pode literalmente modificar a percepção das suas experiências passadas e isso pode causar uma reação em cadeia modificando completamente a sua personalidade atual. Imagine por exemplo se você é uma pessoa tímida, então começa a modificar suas memórias e lembranças para se ver como uma pessoa extrovertida. Isso pode transformar completamente a sua forma de agir. Isso é o que o hipnotista por exemplo faz para alterar lembranças traumáticas, ele modifica a visão que você tem sobre aquela experiência. Agora claro que brincar com suas memórias pode ser perigoso, você não vai querer mexer com as lembranças erradas. Mas não se preocupe porque com a estratégia que eu vou te ensinar hoje, você não vai precisar alterar nenhuma lembrança. Na verdade nós vamos criar uma nova. Quer ver como isso é possível? Então preste atenção. Eu quero que você imagine que existem duas telas na sua frente. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Feche os olhos se preferir. Na tela do lado esquerdo eu quero que você visualize uma cena do seu passado, mais especificamente uma cena de quando você era um bebezinho. Eu quero que você se lembre como é ver o mundo pelos olhos de um bebê. Para um bebê tudo é interessante, afinal existe um mundo novo a ser explorado, aqueles olhos grandes cheios de curiosidade, aquela vontade de experimentar tudo e entender como as coisas funcionam. Lembre-se de como você era curioso, de como era divertido sentir que tudo era novidade, tudo é tão interessante. Pegue essa curiosidade infantil e guarde essa sensação nessa tela do lado esquerdo. ótimo. Perfeito. Agora vamos para o futuro. Na tela que está do seu lado direito eu quero que você projete o seu futuro eu. Você já está velho, sábio, cheio de gratidão por ter vivido uma vida longa, próspera e cheia de aprendizados. Você se sente seguro, confiante e enxerga o mundo com os olhos cheios de gratidão, tranquilidade e se sente confortável com a vida que levou. Isso. Seu eu do futuro é sábio, inteligente e merece todo o respeito de uma vida bem vivida. Guarde essas sensações do lado direito da sua mente. Ok. Perfeito. Agora, com os olhos fechados segure essas imagens e sensações em suas mãos. A curiosidade do bebê na mão esquerda e a sabedoria e a segurança da velhice em sua mão direita. Em um momento eu irei dizer para você juntar as duas mãos e entrelaçá-las com força. E nesse momento você vai sentir a fusão dessas experiências e sensações tomando conta de todo o seu corpo. Está preparado? 1, 2, FUSÃO. Junte suas mãos, junte essas sensações e sinta essa nova experiência. Você é sábio e ao mesmo tempo curioso. Você é seguro e ao mesmo tempo espontâneo. Você é forte e ao mesmo tempo não tem vergonha de pedir ajuda se precisar. Você é incrível. Amplifique essa experiência. Você está crescendo, aprendendo e evoluindo. Preste atenção. Todos os recursos que você precisa já estão dentro da sua própria mente. E a partir de agora, sempre que você quiser se sentir melhor, basta juntar as suas mãos para que essa sensação volte a fluir pelo seu corpo. Incrível, não é mesmo? Você aprendeu algo novo sobre si próprio. E eu espero que você tenha gostado dessa experiência. Então use essa estratégia biemisférica para criar qualquer outra sensação que você quiser. Você é livre para explorar o poder da sua mente da forma como bem entender. E se você gostou e quer passar essa magia para outras pessoas, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de deixar o seu like. Lembrando que o meu treinamento avançado de magia conversacional, hipnose e programação neolinguística pode ser acessado pelo link softwaresmentais.com Lá você encontra muito mais estratégias como essa que aprendeu aqui hoje. Então abraço forte. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e lembre-se. O único limite para o ser humano é a sua imaginação e o seu comprometimento. Abra sua mente. Abra sua mente. Abra sua mente. Abra sua mente. Abra sua mente.